Olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa primeira aula do curso de Fisiologia Humana e nós discutiremos hoje todos os aspectos associados ao sistema digestório. Então, de antemão, o que é importante vocês se aterem? Quando a gente comenta do sistema digestório, ele é composto aqui, essencialmente, por algumas estruturas que a gente chamaríamos como glândulas anexas, como por exemplo a glândula sublingual, paróxida, submandibular, pâncreas e fígado, mas nós temos outros elementos que fazem parte do famoso trato gastrointestinal. São eles, a boca, onde nós encontramos aqui a língua, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Beleza? Mas não menos importante do que isso, vocês precisam se ater que o processo de digestão, que em essência nada mais é do que você pegar os alimentos e transformar em moléculas menores, é envolvido por quatro etapas. Simplificadamente, nós temos a fase de digestão, seguida da digestão, a absorvição e, por fim, a última etapa, que é a digestão ou excreção, que a gente vai discorrer ao longo dessa aula. Beleza? O processo dos alimentos serem digeridos perpassa por dois momentos. Por eventos que são de origem basicamente mecânica ou física e eventos de origem química. Logo, o processo de digestão grisada, ele nada mais é do que um processo mecânico e químico ao mesmo tempo. Como assim? O processo físico, muito bem representado pela mastigação, deglutição e peritaltismo, nada mais é do que movimentos que a gente vai ter ao longo do trato gastrointestinal, que vai fazer com que o alimento vá passando através dessas estruturas. Os eventos químicos, em essência, são nada mais, nada menos do que os eventos mediados por enzimas, que nós denominaremos aqui como eventos de hidrólise enzimática. Como assim? A hidrólise nada mais é do que um processo que, na presença da água, favorece a ação enzimática. E aí nós teremos a ensalivação, quimificação e quilificação. Na boca, a gente tem o primeiro estágio do processo de digestão, que nada mais é do que um estágio que a gente sabe que é um estágio voluntário, depende da nossa vontade. E aqui na boca, nós teremos a ação, essencialmente, dos dentes e da saliva. Como assim, Prô? Os dentes, a função dele é fazer o quê? Transformar esses alimentos sólidos, que são grandes, em porções menores, consequentemente, aumentando a superfície de contato, o que vai favorecer, ou melhor, vai facilitar a ação das enzimas digestivas. Então, em essência, entendamos que a função desempenhada pela língua e pelos dentes, em especial, é uma função, essencialmente, de digestão mecânica. Em contrapartida, a ação da saliva, que nada mais é do que uma substância produzida pelas glândulas salivares, é uma função, essencialmente, química. Por quê? Na saliva, nós temos uma enzima, denominada como amilase salivar, que a função dela é fazer o quê? Pegar o glicogênio ou o amido presente ali no alimento e quebrá-lo em moléculas menores. E essas moléculas menores, em essência, são as moléculas de maltose, tá bom? Não menos importante, se atenham que o pH da boca, ele é basicamente neutro. Então, ele fica ali entre 7 até 7,2, tá bom? Como eu falei pra vocês, a função aqui da boca, em essência, é pegar o alimento e transformá-lo no bolo alimentar. Ou seja, com esse processo de mastigação e o processo de ensalivação, nós temos a produção aqui do bolo alimentar. Então, nesse primeiro momento, na boca, nós temos uma digestão, essencialmente, tanto química quanto mecânica. Detalhe que eu preciso que vocês se atentem é que os dentes são elementos muito importantes aqui. Só que um detalhe é que nos humanos, esses dentes, essas estruturas muito importantes na digestão, não se regeneram se eventualmente a gente tem perda deles, tá? A língua também é um importante elemento porque a função da língua está associada com o paladar, então. A língua tem quimio-receptores que conseguem captar os gostos dos alimentos, então o fato aqui da gustação é um elemento muito importante. Está associado com o tato porque a gente consegue entender a textura do alimento e, consequentemente, associa-se aqui com a deglutição, tá? Como eu havia falado para vocês, as glândulas salivares, que são estruturas anexas aqui, presentes na região da boca, que são as glândulas sublinguais, submandibulares e as parótidas, em essência fazem o quê? Um processo de lubrificação da boca e, consequentemente, proteção, tá? Mas, não menos importante, nós temos aqui a produção da amilácea livar, que é um elemento muito importante na digestão de amido, transformando o amido em moléculas de maltose. Nós temos a faringe, que é um órgão que comunica a boca ao esôfago e a função dela, em essência, é fazer a deglutição. Um detalhe que pode, eventualmente, cair em um vestibular para vocês é quanto a faringe sendo um elemento que contribui tanto para a digestão quanto para o sistema respiratório. Um detalhe é que, durante o processo de digestão, e essencial aqui na deglutição, que nada mais é do que empurrar o bolo alimentar para o esôfago, a epiglótese fecha para que, eventualmente, esse bolo não entre aqui no canal respiratório, tá bom? O esôfago, ele mede aí, mais ou menos, 25 centímetros, e a função dele é fazer o quê? Ligar a faringe ao estômago. E, nessa estrutura aqui, acontece os processos de movimentos peristálticos, ou seja, você vai empurrar o alimento para o estômago. Lá no estômago, a gente tem agora esse bolo alimentar entrando em contato com o suco gástrico, e esse deve estar se perguntando, mas, Prô, o que é o suco gástrico? O suco gástrico, em essência, nada mais é do que o famoso ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, ele vai pegar uma forma inativa de uma enzima chamada de pepsinogênio, e vai transformá-la agora em uma enzima ativa, que é a pepsina. E a pepsina, ela faz o quê? Ela pega as proteínas e transforma em peptídeos. Um detalhe interessante é que, na infância, nós temos uma enzima chamada de renina, que a função dela é pegar as proteínas do leite materno e coagulá-las, tá? Se atentem que o pH do suco gástrico é em torno de 2, então é um pH ácido, e o bolo alimentar, quando ele tem ação aqui do ácido clorídrico, ele passa de bolo alimentar para o quimo. E ele pode permanecer aqui dentro do estômago por torno de 4 horas, tá? E aí, posteriormente, passando-se aí as 4, 5 horas, o quimo vai migrar para o intestino delgado. Ah, mas é só importante a gente saber que lá no estômago tem ácido clorídrico e a pepsina? Não, meus jovens, tem mais coisas aí que vocês precisam se atentar. Aqui no estômago, a gente precisa se atentar que ele é um órgão muscular oco, e que vocês têm que saber que o pH é em torno de 2, então o pH é extremamente ácido. E aqui, embora eu tenha colocado aqui proteínas, começam a ser formados, é que está errada essa informação. As proteínas começam a ser digeridas, entendam aqui como digeridas, foi uma falha minha, tá? Então você tem um processo de gestão aqui das proteínas no estômago. Aqui no estômago, vocês precisam se atentar que existem algumas células que a gente chama de células parietais, que elas produzem o ácido clorídrico, e nós temos aqui as células mucosas, ou também chamadas células de Glober, que elas produzem o muco ou mucinina, que tem uma função de fazer o quê? Um recobrimento aqui da parede do estômago com o muco, para evitar a sua corrosão, tá bom? E aí, essas células parietais, elas também são muito importantes aqui na produção do ácido clorídrico, e você tem algumas células principais aqui que vão produzir enzimas digestivas, tá? Detalhe, será que no estômago acontece algum processo absorvitivo? Muito provavelmente você vai responder que não. Mas isso aqui é mentira, tá? Porque no estômago acontece de fato aqui um processo de absorvição de glicose, água e principalmente álcool. Então, se eventualmente você for sair para beber todas, vá alimentado, tá? Porque caso você vá com o estômago vazio, a chance de você se embriagar muito mais rápido acaba se acentuando aqui, beleza? Agora, nós vamos ter o quimo passando para uma outra porção, que a gente chama de intestino delgado. O intestino delgado, ele é subdividido em três porções, duodeno, jejum e hílio. Ai, professor, eu preciso saber disso? Mais ou menos, meus amores, o que vocês precisam se acertar é essa porção inicial aqui, chamada de duodeno. Por quê? No duodeno é onde que vai acontecer a bagaceira, onde que vai acontecer o processo digestivo de forma bem acentuada. Por quê? No duodeno, nós temos dois produtos chamados de sucos pancreáticos e suco entérico. O suco pancreático é bem sugestivo. É uma série de enzimas que são produzidas pelo pâncreas. E elas são lançadas aqui no duodeno e elas vão começar a fazer a digestão aí de algumas coisas, tá? Acrescido a isso, o pâncreas também libera íons bicarbonatos que fazem um processo de neutralização da acidez do quimo. E logo, entendamos que aqui, as principais enzimas associadas com suco pancreático são a trepsina, a quimiotrepsina, ambas elas estão associadas com a digestão de proteínas e essas proteínas, quando elas são digeridas, elas formam aqui peptídeos. Beleza? Além disso, nós temos a amilase pancreática, que vai pegar o amido e transformar em moléculas de maltose. E por fim, tem-se aqui a lipase pancreática, que pega lipídios e degrada, digere, formando aqui ácidos graxos e glicerol. Beleza? Além disso, nós temos o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, aí na região do dodeno, e aí você vai ter um aparato de várias enzimas. Quais são elas, Prô? Nós temos aqui o trepsinogênio, que é uma forma enzimática inativa, que sobre a ação de um hormônio chamado enteropinase, vai formar a pepsina. A trepsina, perdão. Então, o trepsinogênio, sobre a ação da enteropinase, forma a trepsina. E a trepsina, por sua vez, ela vai fazer o quê? Pegar os peptídeos, digeri-los e transformar agora em aminoácidos. A maltase, pega a maltose, digere, formando glicose e glicose. Sacarase, atua sobre a sacarose, formando glicose mais frutose. Lactase, pega a lactose, transformando agora a lactose em glicose mais galactose. A peptidase vai fazer o quê? Pegar os peptídeos e transformar em aminoácidos. Além dessas enzimas aqui, nós temos RNAs, DNAs, que pegam ácidos nucleicos, quebrem, formando aqui o quê? Os famosos nucleotídeos. Tá bom? E esses elementos aqui que foram digeridos, eles são absorvidos posteriormente. E aí, um outro detalhe interessante é que o quimo, que veio lá do estômago, quando ele foi neutralizado a sua acidez, ele forma agora o quilo, tá? Além disso, nós temos um outro detalhe importante aqui no intestino delgado, que é a bile. A bile nada mais é do que uma substância produzida pelo fígado, amarzenada na vesícula biliar, e a função essencial da bile é fazer um processo de emulsificação. Como assim? A bile, ela funciona mais ou menos gulorizada, como se fosse um detergente. Então, vamos falar, tem uma molécula aqui, lipídica, muito grande. Sobre a ação da bile, você tem uma emulsificação, ou seja, você quebra essa molécula de glicose, não, perdão, de lipídio em porçõezinhas menores, e essas porçõezinhas menores acabam sendo muito mais propensas à ação aí das lipases, tá bom? Que são o quê? Enzimas que vão fazer a digestão de lipídios. Então, os sais biliares, você tem a presença aí da bile, que é uma emulsificação e um detergente, tá? E aí, ao término desse processo aqui no intestino delgado, lá no dodeno, que é 25, 30 centímetros iniciais, você tem alguns produtos que não são digeridos, como água, vitaminas, sais minerais e celulose, mas você tem produtos aí digeridos, monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, nucleotídeos, tá? Agora, você tem um processo de absorvição de nutrientes, que é aquela terceira etapa do processo de digestão. Como que acontece isso daqui? Lá no intestino delgado, você começa a ter um processo de digestão, término da digestão e início da absorvição. Então, aqui na musculatura do intestino delgado, você tem várias microvilosidades, que faz o quê? Um aumento da superfície de contato, um aumento da superfície de absorvição, e aí, consequentemente, você consegue absorver os nutrientes, tá? Não menos importante, isso daqui é um resumo do que acontece ali sobre a ação dos sucos entéricos e pancreáticos, tá? Eu não vou ficar aqui me atendo nisso, porque eu já falei anteriormente. E aí, como eu falei para vocês, você tem aqui velocidades mais microvelocidades, que são especializações de membrana, que aumenta a superfície de absorvição, tá bom? E aí, quais são os destinos dos nutrientes? Águas, sais minerais, vitaminas e monossacarídeos caem aqui nos capilares sanguíneos, vão para o fígado e, posteriormente, são distribuídos aqui para as células. Em contrapartida, ácidos gláxicos e glicerols, eles são reagrupados em triacilgliceróis e acabam sendo envelopados por uma camada de proteína, tá? E essa camada de proteína vai ser direcionada aqui para os vasos linfáticos e, posteriormente, isso daqui cai nos vasos sanguíneos, sendo aqui armazenado lá nos adipócitos, tá bom? Então, para quem não se lembre, a gente tem uma reserva aqui de gordura e, posteriormente, a gente pode utilizar em uma eventual necessidade, tá? O intestino grosso, o que a gente vai ter? Uma intensa absorvição de águas e sais minerais e, além disso, você tem a absorvição de vitaminas produzidas pela própria flora bacteriana, como, por exemplo, a vitamina B12, vitamina K. E aí, por fim, você tem a formação das fezes, tá? E aí, o intestino grosso, vocês precisam se atentar aqui. Nele, em essência, o que tu tem é uma intensa absorvição de água e sais minerais e a microbiota presente aqui no intestino grosso produz vitamina K, vitamina B12, ribulofavina, tiaminina e, consequentemente, esse processo de intensa reabsorvição d'água acaba formando o bolo fecal. Esse bolo fecal, ele vai sendo amarzenado ali na região do reto e, por fim, você tem aí a liberação das fezes pelo ânus, tá? Não menos importante, muito aquém de vocês pensarem só em ação enzimática, o processo de digestão, ele é muito bem coordenado e controlado pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios. Por exemplo, o sistema nervoso autossômico parasimpático, ele tem uma função de estimular a digestão. Em contrapartida, o processo muito bem desempenhado pelo sistema autônomo simpático inibe. E os hormônios regulam também esse processo, como, por exemplo, a gastrina. A gastrina, ela atua diretamente no estômago e a função da gastrina é fazer o quê? A estimulação do suco gástrico e, consequentemente, o relaxamento do esfíncter filólico para que aconteça aí o processo da passagem do químio para o duodeno. A secretina, ela pode atuar em vários órgãos, como, por exemplo, o estômago. Quando ela atua no estômago, ela induz a inibição da secreção do suco gástrico. Mas no intestino, ela acaba fazendo um outro processo, que é reduzir a mobilidade. Nos pâncreas, ela induz a secreção do suco entérico e também está aqui associado... No fígado, perdão. A secreção do suco entérico e também... No fígado, não, gente. Olha a garfa, perdão. Pode atuar sobre pâncreas e fígado. E aí, os efeitos podem, olha, indução do suco estérico, que é produzido aí pelo próprio intestino delgado. A estimulação da secreção de bicarbonato, que é liberada aí pelo pâncreas. E estimula a produção da bile, que é produzida lá no fígado, tá bom? O que você tem aqui é a colicistopinina, que ela atua tanto no pâncreas quanto na vesícula biliar. Atuando sob o pâncreas, ela estimula o suco pancreático. E na vesícula biliar, estimula a secreção aqui da bile. E você tem aí o peptídeo inibidor gástrico, que ele atua essencialmente no estômago. E a função dele é diminuir as contrações. Beleza? Não menos importante, só um resumo aqui do caminho do alimento à digestão. Na boca, o pH ali gira em torno de 7. Inicia-se aqui a digestão de carboidratos. E a principal enzima que você tem ali é a milase salivar. Tá? No estômago, que o pH é ácido em torno de 2, você tem a digestão de proteínas e lipídios. A principal enzima que você tem ali é a pepsina e a lipase gástrica. Aqui no suco pancreático e no suco entérico, vocês precisam ter que o pH é alcalino, então em torno de 8. E você tem ali a quimiotripicina, tripicina, a milase pancreática, RNA, NR-ase e DNA-ase. Você tem a lipase pancreática. E por fim, você tem aqui, ó, cabocciperpetidase, aminopepetidase, dipepetidase, por aí vai. Maltase, sacarase, lactase e afim. Beleza? E aí, você tem o quimbo e do quimbo você tem a formação das fezes. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, que tenha ficado claro. E se eventualmente você não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo aqui com os amigos. Beleza? Um beijão e até a nossa próxima videoaula. Beleza? 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 Beleza?